E aí galera, aqui é o Bissinho, isso aqui é mais um episódio da série de UFC, e aí esportes UFC Então vamos que vamos, eu tô no UFC on Fox, do Santos vs Biosick, que é esse daqui, Júnior dos Santos vs Steve Biosick Então vamos lá, eu vou de Júnior dos Santos, que eu não sou maluco, sou brasileiro e o E Então vamos no Rio Arena, no Brasil, 5 rounds, normal, bora Também galera, se vocês quiserem, vocês podem mandar pra mim aí, eu deixo na descrição aí, eu quero ver essa pessoa lutando com essa pessoa Aí eu gravo, sugestões de lutas aí, pra colocar também, Kevin Anderson Silva vs Chris Leiden de novo, eu gravo Vamos embora Nossa, o Cigano, a esquerdinha dele também é daquele jeito, mano, deixa eu ver o chute Hum, chute bom Peso pesado, os caras não tem muita defesa mesmo Nossa, eu esqueci, que os caras cansam muito rápido Vai ficar se recuando mesmo? Ah, acertei o meu filho Vem Ai carai, que tomei no estômago, que bombeou tudo, cara É sério? Você vai agarrar? Sai de cima de mim, cara Vamos ver qual que dói mais? Ah, ele tem que ficar com as duas Entendi Nossa, a outra perna dele é mais Estranhona, sei lá Vem seu russo, maldito Olha, ele cansa muuuuuito rápido Ah, é sério, mano A hora que eu deixei o cara, a cara tudo ferrada ali, me derruba É, mas não consegue manter a posição no chão Ah, a hora que eu dei na ponta do nariz dele, ele pegou a sair cansada, mano Vamos ver se jogou esse ganebulo no chão Ah, é sério? Não quer mais no chão, não? Vem aqui Ah, vou no chão, vou no chão, pô Vou no chão E a Dão, quer ir pro chão, não? Me derruba ele, porque senão você tá na merda, rapaz É muito fácil derrubar o meu chão, cara Até ele me derrubando, eu consigo fazer isso Vem, me derruba de novo Ele manda um de direita Vai derruba aí, baby Não, não, não Caraca, mano, agora eu aprendeu mexendo Vamos levantar, vai Não, não quer não Levanta Tem que ter uma desvantagem aqui Agora me derruba Derrubou Então Vou maçar esse lado da sua carinha aí Ah, não, cara Tá tão legal no chão, meu Assim, vem Ó, mais um Ah, já era Que isso, mano Que de um cigano consegue reverter no chão E já era, acabou Sem chance Dei uma Outro foi no meio do pescoço E já era Ó, aí Bateu a cabeça na telinha do negócio ainda Da arelha Ó, no pescoço Vamos lá, escutar o Bruce Buffer Valeu, galera Se gostou, seu joinha Seu favorito Se quer que você tenha inscrito E bora pra próxima luta Luta com o lockout Tchau Tchau